Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje vai ser uma faxina do dia a dia. Eu vou mostrar tudo para vocês. Vou limpar a sofá, limpar a penteadeira por cima que está precisando. Tem um monte de coisa para me organizar. Depois da compra do mês, né? Gente, eu fiquei horas organizando tudo. E na geladeira, eu confesso para vocês que não coube todos aqueles ovos que a gente comprou. A gente comprou quatro caixas de ovos. De grande caixa, de 20 unidades cada um. As bandejas grandonas. Então, eu demorei muito para organizar. Eu fui até uma e meia da manhã aquele dia para poder organizar todas as coisas, gente. Então, não foi nada fácil. Mas terminei de organizar, né? Tudo como vocês viram. Os produtos limpeza ainda estão lá na lavanderia. Nas sacolas, eu só vou colocar. Como eu já tinha feito a faxina na lavanderia, então já está organizado os cestinhos. Só guardar. E eu vou mostrar tudo para vocês. Quero limpar o banheiro para deixar bem cheirosinho. E com os produtinhos novos que eu comprei. Vou mostrar para vocês também, né? Então, vamos lá começar a nossa faxina do dia a dia, gente. Vou pegar aqui vocês. Vou mostrar como que está. Aqui o sofá eu tenho que limpar. Ele está bem sujo. Quero passar aquele desinfetante que eu comprei, que vocês viram na compra do mês. Lá que eu ia testar. Aqui, a cozinha, ela está organizada. Eu lavei as panelas. Já está tudo limpo. É só enxugar essas panelas aqui. Coloquei a louça na lava-louça. O quarto, ele está organizado. Não como deveria estar, mas, ó, está mais ou menos organizadinho aqui. Eu tenho que organizar a penteadeira aqui. Tem, ó, ferro de passar, tudo ali para tirar também. O banheiro também está bem sujo. Eu preciso pegar e esfregar essa pia aqui, gente, ó. Então, eu vou pegar uma buchinha e esfregar, porque ela está muito encardinha. Vocês estão vendo aqui? Então, é bagunça atrás de bagunça, né, gente? Aqui, a lavanderia, ela está organizada, mas tem roupa que eu tinha lavado. Já está seca aqui, né, as roupas. E ali ainda está os produtinhos que eu tenho que organizar lá dentro. Mas aqui já está seca essa roupa. Ela recolhi ontem também. Eu só tiro roupa e lavo de volta. E aí sempre está esse varal cheio. Eu não sei como que pode. No caso de vocês também é assim, dizem que se lavar todo dia na segunda-feira, lava a semana inteira. Não sei se é verdade. Se lavar na segunda-feira, você tem que lavar a roupa a semana inteira. Se é verdade, não sei. Mas tem mais roupa aqui que ficou ainda. Eu não dobrei nada. E vamos lá guardar esses aqui e fazer essa faxina do dia a dia. É uma rotina de dona de casa que vocês vão conferir hoje. Então, temos que começar a limpar a casa todos os dias. Sempre é assim, né, gente? Tem a casa pra limpar. Você vai dormir com a casa limpa, mas acorda com a casa virada e pernas pro ar. Vou começar a enxugar essa lança aqui. Vou pegar um pano de prato. Deixa eu ver qual. Pessoal, o nosso pano de prato tem alguns que estão soltando muita ferpa. Muita ferpa. E me falaram que, provavelmente, é o pano de prato um que esteja muito usado já, sabe? Que já tá acabando já, digamos. E daí ele solta muita ferpa. Eu lavei essa loucinha ali. As panelas, né? Deixei um pouco aqui em cima pra depois eu enxugo. Então, tem que enxugar aqui pra deixar limpeio essa pia, né? Deixar tudo organizadinho. Deixar tudo organizadinho. Peguei alguns produtinhos pra mim poder fazer a faxina aqui no banheiro. Peguei o Sif, que vocês viram que eu já comprei. Deixa eu fechar aqui, porque tá dando qualidade lá de trás. Tá ficando ruim. Ó, peguei então o Sif, cremoso, que eu vou lavar a pia. Uma buchinha nova pra lavar a pia, porque tá precisando. Peguei o pinho sol, que é pra colocar no vaso depois que eu esfregar, bem ele limpar. E esse aqui que é o cheirinho. Também depois de eu limpar aqui. Isso aqui é pra trocar o cheiro. Esse aqui que eu vou colocar no vaso sanitário. Ele vem com dois pedrinhos aqui. Não achei caro, gente. Achei que tava três e pouco. E ó, vem com dois... Duas unidades. Cheirinho gostoso. Vamos ver se é bom. Vou colocar no vaso, né? Eu coloquei um pouquinho de água sanitária ali no vaso. É... Não posso sentir muito cheiro por causa da minha intoxicação que eu tenho. Mas coloquei ali, porque... Não sei, gente. Eu fiquei sem usar água sanitária por um tempo. Mas faz falta. Faz falta ali no vaso, principalmente. Então, eu vou começar a esfregar aqui. Vou colocar esse aqui, que é o Sif. Aqui. Esse aqui, gente, é muito bom. Eu amo. Até pra lá bater, ele é muito bom. E aí, eu só vou esfregar aqui. Vou passar um lincinho em descido. Eu comprei um papatão bem grandão dessa vez, ó. Com 100 unidades da Mili. Tava R$9,99 no quarto do mês, né? E eu vou usar esse aqui pra limpar. Como eu não vou lavar o banheiro hoje. Por mais que seja uma sexta-feira. E sexta-feira é dia de faxina. Eu não vou lavar todo o banheiro. Então, eu vou só passar um puninho. Limpar o vaso pra ficar cheiroso. Trocar de cheiro. Pra ficar o final de semana tudo limpinho. E cheirosinho, né? Porque eu amo banheiro cheiroso. Não sei vocês. Mas se tem alguma coisa assim que me dá uma agonia. É banheiro tudo sujo e fedorento. Então, eu quero deixar tudo limpinho o banheiro. E já vou começar esfregando tudo aqui. E aí 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 Eu vou utilizar esse aqui pra comprar então. Já não tem um vaso nenhum. Veio dois. Então, eu vou usar apenas um. Esse aqui. Vou colocar no vaso. Pra ficar cheirosinho. Não sei se vai ficar cheiroso, né? Então, para que fique, né, gente? Se vai mesmo, não sei. Aqui, ó. Ó Eu vou colocar aqui. Prontinho. Agora vai ficar cheirosinho. Eu tinha perguntado pra vocês Num vídeo Que eu tinha feito Pra vocês É Dar a diquinha pra limpar A tampa do vaso Que tá azul Que eu não sei porque fica azul E vocês falaram Que fica azul Por conta de Jogar água sanitária E eu juro pra vocês Que eu não sabia Que isso acontecia, gente De jogar água sanitária É Ficava dessa cor, né? A tampa Porque eu sempre jogava Antes Quando eu usava bastante Água sanitária aqui Eu sempre jogava Aí vocês falaram que Era por causa disso E eu parei de jogar Água sanitária ali Até que eu também parei um pouco De usar Tô usando mais ali dentro do vaso Porque é um lugar No qual precisa, né, gente? Precisa urgente Então Eu Parei de jogar na tampa Se vocês falaram Então Como hoje é sexta-feira Eu tenho que trocar Eu vou trocar o lixeirinho Eu troco sempre duas vezes Por semana Depende, né? Tem vezes que tem que trocar Até antes Mas Essa aqui ficou mês ao mês Só o Walmart Ele cheira Ficou uma semana Sem trocar Vou trocar hoje E eu vou fazer Um atiquinho Que vocês sempre falam Eu vou colocar Um desse aqui Um desse umedecido Com esse perfuminho aqui Ele é bem cheiroso E vou jogar ali dentro Que daí Dizem que fica com cheirinho Ela fica aquele fedor De cocô Não Não tem cheirinho Então, ó Molhei bem Vou colocar no fundo O lixeirinho aqui Sério Esse cheirinho aqui Eu amo, gente Não sei Não sei vocês Mas eu tenho um costume Que Cheiro Me lembra muito A minha infância Lembra O cheiro O cheiro me marca Várias épocas Da minha vida Digamos aqui Assim, né E esse cheirinho Eu lembro de quando Eu vim morar Aqui na casa Que eu comprava Direto esse cheirinho Quando eu tinha Minha loja Então, esse cheirinho Tipo, quando eu sinto ele Vem tudo a recordação Da minha loja De quando nós Se mudamos aqui Na casa É igual perfume O maltinho Perfume da Kayak Que quando nós Namorávamos Ele usava aquele perfume E quando eu sinto Aquele cheiro Eu lembro daquele tempo Quando nós namorávamos Não sei vocês Mas o cheiro Me remete muito Assim As coisas que já Aconteceu Que marcaram Minha vida E até o cheirinho Desse aqui Desse aqui Que é muito cheiroso Tem um cheirinho doce Sabe, é muito bom Me remete A minha loja Que eu tinha Quando nós viemos Morar aqui na casa Que eu limpava direto Assim, com esse tipo De cheirinho Não sei vocês Mas pra mim Sempre acontece isso Me remete A alguma lembrança Vou deixar em cima Aqui mesmo Porque eu vou limpar o chão Tem um vidro aqui Com mala Deixou Porque eu tava jogando No vaso Pra acabar com esse vidro E pra mim Já descartar a embalagem Eu já vou jogar aqui dentro Desenfeitando Tem aqui mais alguns recicláveis Pra mim colocar lá E aqui eu já terminei Já ficou cheirosinho O banheiro Vou guardar Os saquinhos de lixo Os produtinhos De limpeza lá Já vou deixar organizadinho Vou dar uma organizada Aqui Nessa Quentadeira Porque tá muito desorganizada Quero ver se Fica mais organizadinho Do jeito que tá Gente Eu não sei Eu passei Um pano aqui Ficou Nossa Terrível Esse vidro Eu falei pra vocês Eu falei pra vocês Como a Auro Arrumou O negativo Agora tem Um imã aqui Então ele fecha melhor Porque ele não tava fechando Vou guardar as minhas cores Aqui Ah, vocês também Quando fazer maquiagem Faz essa bagunça Eu faço Queria ser menos Bagunceira Mas não consigo Tem até bingo Aqui Vê se tem Cabimento Um bingo Então eu vou limpar aqui Vou usar uma canadinha E o lustra móveis Que é o que eu tô usando E vou tirar pó Do aqui de cima Deixar tudo organizadinho Deixar tudo organizadinho Mudei tudo aqui Gente Mas ficou acho que tudo Organizadinho Mudei os pincel Pra esse lado Então tá aqui De contorno De olho Esses aqui De pó E blush Nesse lado Aqui ficou Os meus perfumes Nessa bandejinha Eu tenho mais Da Vip Tote Guardado ali Gente Só que como Pra não ficar muito cheio Aqui em cima Eu vou deixar só Aqueles dois ali mesmo Que eu tô usando Mas Tá tudo nessa gaveta Aqui ó Eu coloquei os creme Aqui embaixo também Pra ficar melhor Pra não ficar muita coisa Aqui em cima Gente Tava demais Demais E eu quero deixar Essa vibe de mais Branco e dourado E preto E assim ó Aqui Então vai ter preto Dourado E branco Eu acho que combina Mais assim né gente Então ficou aqui Meu creme da Lili Meu porta joia Esse aqui É o meu pedestalzinho Que eu uso aqui Pra gravar vídeo Então eu resolvi Deixar aqui ó Ele é desmontável Então como eu gravo Muito vídeo Por dia Eu deixo aqui Que fica mais fácil Daí aqui Eu coloquei A florzinha Esse globinho aqui Que é de difusor E ficou assim gente A organização ó Do que tava né Acho que ficou bom assim Vou limpar agora O sofá Com esse aqui Que eu falei pra vocês Que eu te trouxe Eu só vou usar Uma franelinha E esse aqui Dessa vez Pra ser mais rapidinho Que é só pra tirar A poeira Que tá Porque tá com muita poeira Vou jogar aqui No meu chão Mesmo no meu tapete E vamos começar a limpar Então eu vou limpar Esse sofá aqui Pra ele ficar cheirosinho Porque tá com muita poeira Tchau 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 Terminei o jeito De limpar o sofá E já passei um paninho Aqui no chão Então já tá limpinho O chão Eu peguei a bolinha Aqui ó Vou colocar mais um pouquinho De água Porque ela tá pela metade Ó Ela é assim ó Eu vou colocar mais um pouquinho De água Aqui dentro Pra ela encher mais aqui E vou colocar mais um pouquinho De essência Bem que a minha essência Aqui já tá no final Porque uma hora Acabou com ela Eu vou colocar aqui Minha espininha Já tem a metade Que tava de água Aqui Já tinha Foi Daqui vem o carregadorzinho Ó Dela Eu queria Eu preferia que ela fosse A bateria Tivesse uma bateria Que recarregasse ela Porque é ruim ficar deixando assim Sabe Sei lá Com o cabinho E conecta ali Deixa eu ver aqui Essa tomada minha Que eu não sei se ela vai Vou ligar Aqui foi Ó Você escolhe a cor E ó Ó Dá pra escolher a cor Essa cor Essa aqui Essa Ó Tá vendo gente? Aqui também dá pra escolher Desligar Ó Tá aqui Ó Dessa Você também dá pra deixar assim Ela solta um pouco Ou sequencial Ela fica direto assim Eu vou deixar assim Pra ela sair mais vaporzinha Vou deixar mais no meio aqui Assim fica mais cheirosa a casa Tipo Esse aqui é pra deixar mais cheirosa a casa E o cheirinho gente Sai É muito bom Fica assim O cheirinho assim De casa limpa Sabe? Gosto bastante desse aqui Mas já terminei de limpar Deixa eu mostrar como que ficou Tudo limpinho a casa Aqui ficou tudo limpinho Gente A cama Ali ó Também Tudo limpinho Pra lá também Ó O banheiro Ficou bem cheiroso gente Nossa Pensa o cheirinho que tá aqui no banheiro Tá bem cheirosinho Tudo limpinho O sofá também Tá limpo Vocês viram? Limpei tudo aqui Então ficou tudo limpinho Cheirosinho gente Aqui também tá limpinho A cozinha E ó Aqui ó Soltando o vapor gente É muito legal Ó Tô usando essa essência aqui E ó E fica muito cheirosinha a casa Gente Pense de bom que é Mas é isso pessoal Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo De faxina Do dia a dia Fizemos uma manutenção Aqui na casa Do dia a dia mesmo É sexta-feira Deveria lavar tudo Deveria gente Só que mesmo assim Só fazendo uma manutenção Já ficou bem cheirosinha a casa Tá tudo limpinho Tá tudo em ordem Organizado Que é o melhor né E espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de faxina Se você não é inscrito no canal Peço pra você se inscrever Deixa seu like Seu comentário Beijão Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau tchau